Neste vídeo mostramos como fizemos um painel de bolsas para arrumos usando partes de calças de ganga. Este foi um projeto em que desafiámos os seguidores do canal a oferecerem calças de ganga que já não usassem e foi essa a matéria-prima que usarmos para o painel que hoje anda connosco sempre que andamos no escalho. Numa primeira fase marcámos no chão o espaço que pretendíamos preencher e espalhámos as calças que tínhamos de maneira a perceber como as poderíamos usar com maior eficácia e garantindo que não iríamos ter surpresas a meio do processo. A segunda tarefa, talvez a que demorou mais tempo, foi garantir que havia sintonia de objetivos entre todos envolvidos. Isto também está a dizer que este ativo depois não dá para as costas para fazer um padrão alterado. É, sobretudo, difícil fazer passar a ideia de que se pretende mesmo uma coisa rústica e com um ar de rabos. Cortámos pernas de calças até fazermos uma base que cobrisse todo o espaço a preencher e depois, usando técnicas ancestrais, de corta-olhómetro, descanhámos as calças nas partes dos rabos, até termos pedaços que ficassem bem no espaço disponível e, sobretudo, que fossem muito funcionais para guardar coisas. Quando finalmente estávamos satisfeitos com as partes, era hora de montar tudo uma peça única, que se pudesse depois aplicar na parede do chocalho, a nossa fantástica Yvesque Daily 4x4. Para isso convocámos a Mãe Celeste, profissional reformada do ramo do corte e costura e que, por isso, tinha as competências fundamentais para levar este projeto a bom porto. Tínhamos também o apoio incondicional do Vitor Arranjador, uma espécie de faz-tudo que em tudo põe a mão. O gás das filmagens era também o estudo de projeto, por regra, é aquele que mete ideias na cabeça dos outros até que achem que as ideias são suas. Equipa feita, mãos à obra, que é como quem diz, a máquina de costura, que atualmente já só trabalha quando alguém vem com ideias peregrinas. O gás das ideias é meio chatinho, não pede perfeição, mas sem frufrus nem porrinhas, quer que tudo fique muito resistente, porque as reparações dão-lhe azia. A coisa começa a tomar caminho e só quando as peças começam a ser aplicadas, toda a equipa consegue finalmente ter uma ideia mais concreta do que irá ser o resultado final. Nem todos os rabos são iguais e o projeto vai ao detalhe de pretender ver no painel rabos de gajo, de gaja e de criança. No final vamos ao detalhe de desfiar as franjas do rabo de gaja, de maneira a recriar uma moda de verão dos anos 80. E enquanto a equipa se ocupa com o projeto principal, o Vitor Arranjador atira-se ao projeto de reforço da extensão de cama com uma tábua de contraplacado marítimo. O projeto está finalmente terminado e conseguimos efetivamente transformar calças de dengue em fim de vida, dando-lhes uma nova existência. Bom, temos aqui uma surpresa para aqueles que contribuíram para este projeto, venham ver. Este projeto simboliza sobretudo a vossa participação nas nossas viagens e por isso, obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.